O Rossa Reis colocou aqui, pergunta para o Tava Mesquita. Se a Emalaia não tivesse quebrado tanto, se tudo funcionasse certinho, seria uma baita moto? Rapaz, seria, viu? Seria, eu confesso para vocês aqui. Você viajou 20 mil quilômetros, velho, com ela. É, mas a minha moto é muito pausa. Muito pausa. Eu digo para vocês, pessoal, e eu falo isso aqui tranquilamente, falo para os meus amigos, falo pessoalmente aqui agora, estamos aí na casa de quase 600 pessoas na live. Eu prefiro mil vezes, mil vezes, o estilo, o design das motos da Royal Enfit, todas, do que das motos da Bajaj. Eu não estou, valeu, Adriano, eu não estou aqui defendendo uma marca nem outra, mas mil vezes eu prefiro, eu tenho um prazer para andar com a Meteor, cara, que eu saio ali para realmente dar aquele rolo gostoso de moto, né? Os caras são duros aí. Então, eu ando com a Meteor, eu gosto da Meteor, aí maréia, gente. Eu falo já para vocês, adianto aqui, a comparação da Emareia com a Dominar, a Emareia, o banco da Emareia é muito mais confortável do que da Dominar. O banco da Dominar, eu peguei hoje para andar, Chico, não é um banco confortável. E não sendo um banco confortável, eu vou ter que recorrer a GV Bancos. GV Bancos produz o que há de melhor em bancos, cabos de bancos com extrema qualidade e preço. GV Bancos. Então, Chico, eu vou ter que mesmo procurar, porque realmente não dá para andar com essa moto muito tempo, não dá. Gente, a Dominar 400, o banco é terrível. A Emareia tem um banco muito melhor. Só que no conjunto geral da moto, a Emareia deixa muito a desejar em relação à Dominar. E eu até fiz uma previsão, e isso aqui eu até mostrei para o Chico um print que a gente recebeu aí quando eu estava lá na Abadjad, que cidade onde tiver Royal Enfield e se instalar uma Abadjad, os caras não vão mais vender em Mareia. Porque a hora que a Abadjad começar a crescer na divulgação e cidade onde tiver, os caras que vêm de Mareia vão ter que quebrar muita cabeça. Está chegando a esquina agora. Está chegando a esquina. Já baixaram em Malayan para 23 mil. Sério? Aham. Sabia não. Aqui, vou abrir para você. É sério? Vou abrir aqui e mostrar para você agora, para você não ver que é mentira minha. Mostrei ontem, na live de ontem, a Royal Enfield Brasil baixou 24 mil e pouco para... Aqui, olha. Olha, cara, que bom. Já era, cara. Já era. 22.990. Olha, o Marcelo Chubac que colocou assim, a minha em Malaya já tem 15 dias na oficina. Cinco vezes já foi. Vou desistir dela. Então, pessoal, a em Malaya hoje, ela tem realmente muitos problemas. É uma moto que eu gosto muito, muito. Eu teria a em Malaya hoje se eu tivesse mais... Talvez se eu não tivesse a Meteor, que a Meteor para mim é muito melhor do que a em Malaya, mas se eu tivesse um pouco mais de confiança na moto. Então, eu falo para vocês, pessoal, isso que é certeza, tá? Isso que é certeza. Cidade onde tem Royal Enfit e tiver uma loja da Bajaj, a Dominar vai jantar aí em Malaya. Isso é certeza. Porque o pessoal fala, ah, mas no Malaya foi hoje. Quem compra em Malaya, 90% das pessoas que compram em Malaya nunca colocaram essa moto na terra. O cara pega para fazer a viagem. E a Dominar é... Não tem nem como parar. Então, eu já digo aqui, concessionárias de Royal Enfit vão ter que investir pesado em marketing, ou então a própria Royal, tentar conversar com o Yutobas, aí que tem alguma influência no cenário, para poder vir conversar para alavancar. Porque para vender em Malaya, esquece, gente. Onde tiver a Scrum... A Scrum, desculpa a palavra, é uma Nath Morta. A Scrum vai chegar, de verdade. A Scrum, além de ser mais feia e mais pelada que em Malaya, ela é o mesmo motor. Entende? Então, a Scrum, para mim, é uma Nath Morta. Concessionária da Royal. Vou só para ilustrar aqui rapidinho, não vou falar com a cidade nem nada. Mandei para o Chico. Eu estava na Abadjad, essa semana aí, como sempre, todos os dias. Bem relacionado com a porta de loja. Estava lá na Abadjad, chegou um inscrito e falou, pô, Rick, vi o seu vídeo aqui, o que você achou da moto? Falei, Abadjad é muito boa, etc e tal, tal. Não vou falar quem é. Aí ele falou assim, ó, o vendedor aqui, mandei para o Chico o print. Ele acabou de mandar aqui para mim, que eu fechei uma em Malaya com ele e ele está mandando a mensagem que tem a pronta entrega para eu poder ir buscar. Mas depois que você falou da Abadjad aqui, eu gostei da moto, eu não vou mais comprar a Abadjad. Eu não vou mais comprar a em Malaya, vou comprar a Abadjad aqui. E fechou a Abadjad ali. E na hora, como eu conhecia o vendedor, eu falei, empresta o seu celular aqui. Daí eu mandei até para dar uma cutucada, né, Chico, que era cutucada, porque eu sou provocador, gente. Eu provoco mesmo. Eu mandei um áudio assim para ele. Pô, fulano, pô, você perdeu, cara. O seu patrão não quer investir em publicidade. O seu patrão não quer investir em marketing. Perdeu uma venda aqui. Não foi só uma, não. Porque está cheia. Aí eu mostrei a porta, né? Estava cheio de proprietário de Maré deixando a moto lá para comprar a Abadjad. Ganhei alguma coisa, é negativo. Mas é que o pessoal se ligou, que não tem como comparar. Ela não é a verdade do seu ex, Chico. É verdade. Eu mandei o áudio para o Chico ainda. Infelizmente é verdade, porque eu gosto do pessoal de lá. Mas só que, infelizmente, onde tiver Abadjad, acabou em Maré, gente. Eu não concordo com isso, mas ele está falando a verdade. Por que você não concorda com você? Não, eu não concordo. Eu acho que a Royal, ela tem um perfil de moto diferente das motos da Abadjad. A Abadjad, se ela chegar com vontade, ela vai abrindo o concessionário, então ela vai brigar com a Honda, cara. E a Royal, ela não quer brigar com a Honda. A Royal, ela quer brigar com a Harley. Ela quer brigar com a Triumph. Entendeu? Com a moto muito mais barata. A Royal está em nível, eu vou brigar com a Shinirai, cara. Não, não. É sério. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de perfil, de nicho mesmo. De nicho. Porque a Royal, ela não é premium. Não é. A Harley e a Triumph é premium. É outra pegada. É outro pós-venda. Mas a Royal, ela entrega o mesmo nicho de motocicleta. Isso que eu quero dizer. Com preço, sei lá, cinco vezes menor. Então é isso. Cinco vezes menor. A Abadjad veio muito agressiva, cara. O preço das revisões da Abadjad, ainda que você fale, ah, mas são os quatro meses e tal, ele, para pagar ali, a Abadjad, a gente até discutiu isso aqui já. A Abadjad, ela fez diferente da Royal Enfield. Ela já chegou aqui, já colocou o preço fixo em todos os concessionários. Um preço relativamente bem mais barato que uma Royal. Sei lá, está R$400 a primeira revisão de uma Royal. Na Abadjad é R$90 a primeira. Então os caras vieram realmente para brigar. Realmente. Outra coisa também. Concordo com você que a briga da Ford, da Abadjad, vai ser com essas motos menores, da Honda, essas coisas e tudo. Porém, essa categoria de 400 cilindradas, eu acredito que ela vai pegar aí para brigar com a Royal, nesse público todo. O pessoal da XRE, esse pessoal todo aí, gente. logo eles começaram a ver. Porque só de acessórios, Chico, a Dominar traz mais de R$3.000. Revisão líquida. Traz todo aquele monte de acessórios que eu já mostrei na moto tudo. Cara, é muita coisa, Chico. Uma coisa que eu vou falar para vocês, uma coisa que é totalmente inútil na Dominar 400, é aquele painelzinho em cima do tanque. Você não dá para olhar aquilo lá. Se você olhar, você perde a visão do... É perigoso. Não dá para olhar aquilo lá. Até falei isso aí com o Elias, que concordou também. Então, ela vai pegar uma fatia de R$24.000, passa uma... Ela tem muito mais atrativo que uma XRE, gente, que uma Lander. Não vou dizer aqui qualidade, não tenho condições de falar isso agora. Aí maré, não tem como. Agora, e outra coisa, Chico, O design das concessionárias da Abadjad não tem nada de prêmio. É design de Honda, Chico. É, mas é isso mesmo. É simples. Foi de pombão. Eles não querem... É por isso que eu digo, Rick, é diferente, né? A abordagem da Royal é uma abordagem de pertencimento do cara fazer... Ser Royal Rider, como a abordagem de pertencimento da Harley. A Triumph nem tanto, mas a Harley... Então, assim, a própria Royal, ela bebeu muito da fonte da Harley. Mas não estou dizendo que é mesmo a qualidade, mas, assim, é o nicho da Harley. Então, não acredito que elas briguem de facão. Mas, com certeza, a Royal vai perder venda. Vai perder venda, porque realmente o preço de manutenção está interessante. Isso. Mas, e aí, só fazendo algumas observações enquanto você diz que a Royal vai perder venda de Himalaya. Eu não concordo que a Royal vai perder venda e que vai se prejudicar absurdamente em relação a Bajad. A Royal, por exemplo, meu patrocinador Campinas, dando nome aos bois, meu patrocinador Campinas tem uma Bajad lá em Campinas e o bicho vai pegar. Por quê? Porque algumas pessoas elas vão entender que a Dominar 400 ela está num preço mais convidativo do que, um pouco mais convidativo do que um Interceptor. Só que quando, calma, quando a de R$ 24.200, entendeu? R$ 24.200. a partir do momento que a Bajad aumentar o preço da Dominar 400 para R$ 26.000, R$ 28.000, acabou. Aí, a Interceptor é mais interessante. Porque a Interceptor ela está R$ 27.000, R$ 26.000, né? E elas são 47 cavalos. E ela também tem embreagem deslizante e assistida. É uma moto excelente. Agora, é mais pesada. Ela tem um perfil clássico. É diferente, cara. É diferente. A pegada é completamente diferente. Ela tem uma cara de moto velha. Enquanto a Dominar ela tem cara de moto nova. Só que aí o cara na hora de pesar ele vai ver assim, pô, qual o custo de manutenção? A Bajad está mais barata, então eu vou para a Bajad. Qual o custo do seguro? A Interceptor o seguro é caro, não é barato. Qual o seguro da Dominar? É mais barato, então eu vou para lá. Então, isso vai fazer com que a Royal ela se mexa para melhorar os preços de manutenção, né? Então, isso é bom, cara. Mexer no mercado é gostoso, cara. A gente vai ver muita coisa gostosa vindo aí, que a Bajad ela venha com mais motos. Agora, só para dar a minha cutucada, veio com bagunça. Veio bagunçado, veio faltando equipamento. Como é que os caras estão aqui prometendo, três meses que os caras estão prometendo abrir concessionária que os caras já abrem concessionária sem equipamento para fazer verificação nas motos. Que bagunça é essa? É mangue. Como a gente fala aqui na Bahia, é tudo mangueado, é bagunçado. E não tem manual, tá? Ah, mas a Royal não tem, não interessa, cara, vamos falar da Bajad, entendeu? A Bajad, tá errado, não tem manual, tá errado, tá fazendo cagada. Aí bota um plano de manutenção lá que não tem os itens a serem revisados. Quais são os itens a serem revisados? Não tem. Qual o preço? mais lá embaixo que ali é que é o bicho que pega, na miudinha, ali na letrinha miudinha, não está contemplado quem faz uso severo. O que que é uso severo? É viajar? É andar na cidade? É pegar engarrafamento? É trabalhar? Não tá claro. Quer dizer que o cara que vai comprar uma Dominar 160 que vai trabalhar ele não tá contemplado naquele plano? Que a gente não sabe nem o que que vai trocar? Vai trocar, olha o quando. Não diz. Quais são os itens revisados? Não diz. Então é bagunça, cara. Ah, mas temos que ter paciência porque a marca chegou agora, uma marca que chegou agora que tá em 70 países? A marca com um dos maiores valores de mercado de moto do mundo? É palhaçada pra mim. Isso é bagunça. Fala aí, Ricardo. Eu acho você, você foi muito feliz da sua colocação toda. A única coisa que eu discordo aí é da relação que a Dominar vai pegar um público da 650. Não, aí não pega não porque o cara que vai pra 650 ele vai por causa do estilo da moto mesmo, daquele conceito da moto. Isso eu acho que não perde. Porém, aí eu vou aqui contra o Davi Alves e ele diz assim que o Rick não entende que o nicho da Royal é totalmente diferente da Bajaj. Eu me refiro aqui, Davi, à Imarea. Porque você pensa assim, o cara que vai comprar uma moto da Imarea, ele tem na cabeça que ele ia viajar, cara. O cara realmente que ele vê aquela moto ele fala, não vai comprar uma moto pra fazer cross. Ele não vai comprar pra colocar na terra. É uma moto pesada. Eu já tive, eu sei como é aquela moto. Mas vai, Riquinho. Mas vai, se o cara quiser botar pra fazer o cacete lá na... Se ele quiser botar, ele pode colocar uma CG, Chico. Ele pode colocar uma Worker. Entendeu? Isso não vai impedir ele de colocar. Estou falando que o foco do cara que compra aquela moto realmente é colocar como a propaganda da Royal mostra. Aí, Davi, quando o cara chega e vai comprar uma moto pra viajar, ele começa, porque é Bajaj, gente, ela vem muito pesada. Vou falar já pra vocês por quê. Quando ele chega e vê uma Imarea que ele vai viajar, aí ele vê uma moto que tem o mesmo valor. A intenção mais barata como o Chico falou. Câmbio de seis marchas, embreagem deslizante. Mais de três mil acessórios. Se você comprar um mata-cachorro, um protetor de motor da Imarea e um afastador só de Alforge da original da Royal, é mais caro que todos os acessórios que vêm na Bajaj. Então, você tem uma moto de seis marchas, você tem uma embreagem deslizante assistida, você tem aquele monte de acessórios, você tem uma moto que tecnologicamente está anos luz à frente de tecnologia, tem aquelas três velas que eu vou mostrar para vocês para quem serve na Dominar. Então, tem muito mais atrativo para um cara que está procurando uma moto para viajar, eu também. Não estou falando do cara que vai chegar lá e vai comprar uma moto pelo estilo. O cara que vai comprar uma moto pelo estilo, eu concordo. Ele vai comprar uma 650, uma Classic, uma Meteor, pode ser, mas a Imarea realmente vai ser afetada. Agora, uma coisa interessante na Bajaj que poucas pessoas não estão vendo, os caras vieram para ficar, vieram pegar pesado. Chico, por que a Bajaj já logo de cara antes de montar a primeira concessionária no Brasil colocou para produzir as motos na DAFRA? Porque eles vão trabalhar com as motos mais baixas de 450 cilindradas. Eles vão trabalhar com as 160, eles vão vender muito, eles já sabem que vão vender acima de 10 mil unidades em menos de 4, 5 meses quando começar a ter as motos. Então, se eles tivessem moto acima de 450 cilindradas no Brasil, eles estariam livres dessas 10 mil motos do PPB, que o Chico outro dia fez um vídeo brilhante aí. Então, eles vieram pesados. Primeira coisa, a Royal quando chegou no Brasil, chegou em 2017, ficou dois anos com uma única concessionária, a Bajaj chegou com 4, 5, aí se não me engano, logo de cara, já chegou com a fábrica para jogar mais de 10 mil motos, chegou com preço agressivo nas revisões, chegou abalando tudo, entendeu? Então, a Bajaj vai pegar bem. E não pense que eu estou defendendo a Bajaj que eu sou fanboy, eu gosto muito mais das motos da Royal, mas estou trazendo a realidade a essa, vocês têm que entender, gente, muito mais do que simplesmente o gosto de vocês. Eu também adoro as motos da Royal, eu acho a minha metiora a moto mais divertida que eu tenho para andar, só que os caras vieram pesados, os caras vieram para dominar, dominar, eu vou fazer propaganda para os caras, vieram para dominar, dominar, os caras já montaram, eu conversei ontem, quinta lá, todo dia eu estou lá, então não sei, quarta-feira, conversei com os diretores, a primeira loja agora Belo Horizonte, Rio de Janeiro, até Bevereiro vai ter mais três lojas, a Royal tem 20 lojas depois de cinco anos, 20 lojas vão fazer até o meio do ano, entende? Então os caras vieram agressivos, Chico, aonde, eu falo para vocês, aonde tiver Royal Enfield, escreve, e aonde tiver uma loja Bajaj e Mareia não vende, não vende, certeza, aí você fala, mas o público é diferente, é diferente, mas o cara compra uma moto, quer uma moto para poder andar, poder viajar, é muito mais atrativo pelo mesmo preço, gente, e ainda mais com uma fama que ficou em Mareia, o que que é a Scran? A Scran nada mais é que uma em Mareia pelada, mais feia, com o mesmo motor. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Obrigado!